Olá pessoal, estamos andando hoje no Chevrolet Onix, a versão LT com motor 1.4. Vamos passar no posto abastecer e depois vamos na Survel Veículos conversar com o consultor de vendas Diogo Lopes. Estamos no posto de combustível agora para falar sobre a economia do Chevrolet Onix. Essa versão 1.4, ela tem uma autonomia de mais de 500 km dentro da cidade, fazendo uma média em torno de 11,5 km por litro. Já no asfalto, ele faz em torno de 15 km por litro, tendo uma autonomia de mais de 800 km na estrada. Então pessoal, estamos aqui na Survel Veículos e vamos conversar um pouco com o consultor de vendas Diogo Lopes. Ele vai falar para nós um pouco sobre essa história da Survel de 19 anos. Bom dia, Léo. Bem interessante o ponto dos 19 anos da Survel. Nesse tempo, a gente construiu uma carteira imensa de clientes. Então, a maioria dos carros que nós temos aqui, nós já vendemos aero ou já teve na nossa mão anteriormente. São carros que nós conhecemos a procedência, que são carros de procedência garantida. Tu queres dizer então que os veículos que tem na Survel Veículos já passaram outras vezes por aqui? Já passaram outras vezes por aqui. Qual o ponto interessante? Esses clientes sempre acabam voltando. Acabam voltando porque nossos produtos são bons. Qualidade. A qualidade dos nossos produtos e nos trazendo carros bons também. Muito interessante isso. Então, quer dizer que se eu comprar um carro hoje aqui na Survel, daqui a dois ou três anos eu for trocar de carro, o primeiro lugar que vai vir na minha cabeça é Survel Veículos. Com certeza. Pela qualidade do produto. Esse produto que já era bom quando estava na minha mão, vai voltar para a empresa, que vai atender a necessidade de um outro cliente. Com certeza. Além do carro já chegar em um bom estado de conservação, a gente ainda dá aquela garantia, aquela revisão que a loja faz, aquela higienização, que é o marcarrestral da Survel. Pois é, isso é interessante porque eu estava analisando os carros aqui, os carros expostos aqui. Todos eles têm uma aparência de semi-novos. Parece carros que recém saíram da concessionária. Se você analisar direitinho, Leonardo, olhar bem de perto, vai ver que são carros que não têm nada para fazer. Não têm um arranhãozinho, são todos carros bons de pneus. São carros que a pessoa não vai se incomodar. É abastecer e andar. Isso, é interessante. Porque o cliente não tendo preocupação com manutenção, ele pode investir um pouquinho mais no veículo para ter mais conforto e não precisar ficar pensando na manutenção que vai gastar no carro. Não vai se preocupar. São todos carros revisados que a única preocupação que tu vai ter é abastecer. E fazer aquela troca de óleo de 5 mil e 5 mil quilômetros. Outra pergunta, Diogo, que muitas vezes os clientes ficam nervosos, querem saber como é que funciona a documentação. Aqui na Survel, ele vai ter a tranquilidade de somente escolher o carro. A parte de financiamento, de transferência, é tudo com a gente. Nós contamos com um despachante em tempo integral aqui na loja, que faz tudo rápido. O cliente fica, vai ter uma sala de espera na recepção aqui. Cafézinho bom da Survel. Então aqui é tudo muito rápido. Então você, cliente, venha na Survel Veículos, na rua Cristóvão Gomes de Andrade, número 1413, no centro de Camacuã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho